Música Sejam então bem-vindos à quinta edição do Festival Internacional de Cinema do Funchal Esta que é a festa anual da 7ª arte da nossa cidade Temos um programa completo que faz dele um festival internacional Temos de longas metragens filmes absolutamente inéditos em Portugal a concurso Temos também atividades paralelas, workshops, debates, lançamentos de livros, exposições de pintura, música ao vivo Temos um programa de festas noturnas Está criada aqui uma atmosfera festiva para que você se desloque até o Baltasar Dias E usufrua desta festa durante uma semana Que é a festa da 7ª arte A festa que inclui todas as outras formas de arte também Para que você também aproveite e usufrua deste festival Olá, bem-vindos à quinta edição do Festival Internacional de Cinema no Funchal No Teatro Baltasar Dias a decorrer entre os dias 10 e 17 de Abril O Teatro é sempre feminino O Teatro é um diamante desta cidade Que ao longo dos seus 120 anos, sensivelmente Tem sido mais ou menos preservado com as suas direções Eu penso que neste momento, depois da tragédia do dia 20, ele renasceu muito bonito Ora, a minha ideia ao produzir este espetáculo foi precisamente juntar as duas situações Ou seja, o Festival de Cinema e um pequeno espetáculo que ao mesmo tempo reabrisse o teatro Basta ver o movimento que acontece aqui na Avenida Arreaga durante o Festival de Cinema Tem uma dinâmica muito, muito própria E que eu acho que agrada a todas as pessoas que por cá passam Obviamente, não só os nossos residentes, mas também os que nos visitam Que também são importantes É um ambiente muito próprio, muito interessante, muito agradável E tenho a certeza que as pessoas que passarem por cá Depois das pessoas de cinema E venham ver o cinema e depois fiquem um bocadinho Vão de certeza sentir essa magia Que transpira para quem anda por cá Esta noite, iremos ter a oportunidade de ver o filme Precious Que ganhou o Oscar de melhor atriz secundária O Festival quer muito mais que cinema Durante esta semana teremos workshops, concertos e acima de tudo um ambiente de festa que a cidade ganha Esta é uma primeira vez e como uma primeira vez temos algum receio, mas também de alguma maneira uma grande satisfação Por podermos participar neste festival Responsabilizando-nos por uma secção, que é a ONU e Marte O porquê desta participação tem sobretudo a ver com todo o trabalho que temos vindo a fazer nos últimos anos Em termos de educação para os mídias Já desenvolvemos vários projetos e acreditamos que esta é uma das áreas onde é necessário investir na formação e na educação das crianças e dos jovens O que nós planejamos este ano é um conjunto de ações, nomeadamente sessões em que a escola vai ao cinema Portanto, sessões em que as crianças e jovens podem ir ver cinema não comercial Cinema que terá todo um suporte de exploração pedagógica nessas sessões que vamos fazer E para além dessas sessões de cinema, vamos ter uma área forte que tem a ver com a formação Portanto, com os workshops e com as oficinas de formação que nós temos São três tipos de formação que nós vamos fazer Nós vamos ver com o J-Queen, vamos ver com o J-Queen O J-Queen tem problemas na cor, você acha que você vai ter um tempo sem proteção? Tem um homem que te apareceu, você te conhece? Porquê? Se tu não o macho, você vai ter menos que tu Mais você quer aprender a émissão? Sim Certo Onde onde você vem? Neste Você sabe que apenas um bom suporte pode afinar a longaária? A água é tão forte e a curação é tão forte Porquê? O que você quer tanto para ir lá? No No And The End é um projeto que já vem de há 4 anos atrás, começou com o primeiro álbum Seance e é uma fuga a este buraco cultural que existe aqui na Madeira. Quando faço música automáticamente estou a visualizar, portanto há um filme que me passa à frente dos olhos e é o que eu tento pôr em vídeo, aliás o Duarte, o Duarte tenta pôr em vídeo. Vídeos do segundo álbum, o novo álbum que vai sair agora e um do primeiro, é uma linha muito ambiente e é muito visual, portanto é uma linha muito cinematográfica, se eu posso dizer isso. Amanhã estaremos de volta para mais um Diário do Festival, fiquem com a nossa agenda. clientele. Sete Legenda por Sônia Ruberti